Olá pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha e acionar o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Estamos trazendo aqui a área para incorporadoras que queiram investir aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A área com duas frentes de 63 metros quadrados, uma para a Avenida Senador Antônio Mendes Canale e a outra para a Rua Rio Doce. Medindo aí de frente ao fundo mais de 200 metros com área total de 12.992 metros quadrados. Área excepcional para implantar aí a construção de empreendimentos, apartamentos, casa ou de acordo com a necessidade aí da incorporadora que decidir investir nesta excelente área aqui em Campo Grande, localização privilegiadíssima. E nós vamos ter aí como imagem uma incorporadora, que eu não vou citar o nome, mas já vendido todo empreendimento aí ao fundo, que é um sucesso aqui em Campo Grande. Então, temos mais esta oportunidade de investimento para os senhores aí investidores que queiram trazer aí empreendimentos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ligue que estaremos à sua disposição para agendar aí uma visita para conhecer este espaço para que possa implantar o seu negócio aqui em Campo Grande. Demival Godoy, corretor classe A.